O que é aquele ali? Meu Deus, rapaziada! Rapaziada, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, galera. Lembra do palhaço que estava lá na minha casa? Ele sumiu e eu vim aqui atrás dele e olha o que eu encontrei ali. Será que é ele, mano, com roupa nova? Ei! Eu vou lá, rapaziada. Ei! É você, palhaço? Por que você foi embora, velho? Lembra de mim, mano? Será que é ele, rapaziada? Mano, não é ele, velho. Tem alguma coisa estranha, mano. Ô, quem que é você, mano? É você, palhaço? Você está me reconhecendo ou não? Galera, como é que eu vou saber se é ele, rapaziada? Mano, o que é aquilo lá no rosto dele, velho? Ô, para, velho. Que essas coisas, mano. Se for você, fala rápido. Galera, eu não vou chegar perto nem a pau, velho. Eu não sei quem que é esse cara. Mano, não é ele, rapaziada. Tem alguma coisa esquisita aqui. Mano, pior que eu estou fozinho. Olha lá, parou um cara ali, rapaziada. Quem que é aquele cara? Quer coisa, eu peço ajuda pra ele. Tá lá atrás, ó. Ô, quem que é você, cara? Mano, você lembra de mim, galera? Eu tenho que saber se é ele ou não, velho. Não tem como. Eu tenho que saber se é ele. Ô, se não for você, mas pelo menos você conhece o palhaço que ficava aqui. Galera, eu não estou entendendo aí. Rapaziada, por que que tem esse aqui? Se não for ele, tem ele aqui. Por quê? Então, rapaziada, tem mais. Por quê, mano? Não sei se vocês viram no canal da Angelo, que é minha irmã. Ela veio aqui e encontrou outros palhaços aqui. Não sei não, galera. Esse lugar aqui... Ô, para, velho. Quem que é você, irmão? Mano, se não for você... Você está me reconhecendo, galera? Não é ele, mano. A mão. A mão dele não está queimada igual a dos outros, mano. Olha, velho. Ô, fala. Fala alguma coisa, mano. Se for você, eu vou te deixar em paz, velho. Galera, eu não estou entendendo. Todo mundo que passa aqui fica olhando, ó. Ô, você quer que você pode conversar comigo ou não, velho? Olha os caras do caminhão tudo olhando, mano. Você é louco, velho? Galera, eu não tenho noção quem que é esse cara, mano. Eu vou entrar dentro do carro aqui, velho. Galera, como que é ele, mano? Ô, para, velho, com essas coisas aí, mano. O que que vai acontecendo, rapaziada? Galera, não é ele, mano. Não é ele. Olha, ele está vindo para cá, mano. Deixa eu fechar os vidros aqui do carro, rápido. Fechar o outro aqui também, ó. Quem que é esse cara, mano? Deixa eu travar a porta. Ô. Galera, o que que é isso aqui, mano? Galera, não é ele, mano. Não é, não é. Muito feio. Está travado, mano. Ele não vai abrir. Galera, eu acho que ele não vai querer fazer nada, porque tem alguém aqui. Tem um cara de carro ali atrás, ó. Tomara que aquele cara não saia, senão eu estou perdido. Eu vou ficar sozinho aqui com ele, mano. Ô, quem é você, louco? Para de mexer aí, mano. Vou buzinar, velho. Nossa, mano. Eu ia assustar ele. Galera, o que que é isso aqui, mano? Eu não estou entendendo. Por que que aqui nesse local tem tanto palhaço assim? E esse aqui é mais esquisito ainda, velho. Pô, está fechado, velho. Para, mano. Eu só estou atrás do meu amigo palhaço. Para com isso aí, velho. Olha aí. Que susto, mano. Passaram uns caras aqui. Por isso que o palhaço... Olha lá. Ele viu, mano. Ele viu. Olha lá. Ele viu. As pessoas lá estão saindo. Ah, está vendo? Olha lá, irmão. Eu achei que ele ia atrás. Meu Deus, galera. Olha lá, rapaziada. Que bagulho louco. Ai, nossa, mano. Eu ia abrir a porta. Ainda bem que eu não abri. Ô, sai daqui, mano. Para com isso aí, velho. Olha lá. Vou abrir a porta. Ó, se ele vir, vou ter que travar a porta de novo, mano. Olha lá. Ele correu. Olha lá, galera. Eu vou descer, mano. Ô, irmão. Se for você, palhaço. Eu sou seu amigo, velho. Eu acredito que não é ele, galera. Mas eu não vou arriscar, não, mano. Ele está se escondendo. Ô, velho. Faz assim, mano. Eu não sei quem é você. O que eu vou fazer? Eu vim atrás do meu amigo, mano. Eu sei que aqui tem muito palhaço. Eu não sei o motivo disso. Mas manda um recado para ele, mano. Manda um recado para ele. Eu sei, velho. Manda um recado para ele. Fala para ele que eu quero ajudar ele, velho. Eu não sei por que vocês fazem essas coisas. Mas eu vou ajudar ele, beleza? Eu não quero te atrapalhar aí nada, não. Galera, o que é aquilo lá? Nossa, mano. O cara aqui atrás está saindo, rapaziada. Olha ali para vocês verem. Mano, eu vou ter que sair daqui, galera. Porque agora eu vou ficar sozinho aqui, mano. Não tem como eu ficar aqui mais. O cara está indo embora. O que é aquilo ali, rapaziada? Ô, ô, ô. Para, velho. Deixa eu travar aqui. Nossa! O que é isso aqui, meu Deus do céu? Olha lá o cara de lá, velho. Olha lá. Ele voltou. Onde que ele vai, velho? Deixa eu destravar aqui, mano. Olha lá, mano. Que cara louco, galera. Meu Deus, rapaziada. Eu não sei nem o que falar, mano. Rapaziada, ó, mano. Eu estou sozinho. Se eu tivesse em dois, eu ia lá tentar falar com ele. Então, galera, eu não vou. Não vai ter como, galera. Eu não sei, velho. Mano, por que, velho? Eu lembro, galera, que a minha irmã, Angélica... Vai lá no canal dela para vocês verem. Ela veio aqui e viu mais três palhaços, mano. Eu acho, velho. Nossa, se eu tivesse mais alguém... Olha lá. Que cara esquisito, mano. Galera, eu vou vazar daqui, mano. Ele está levantando ali, mano. Então vai ser perigoso, galera. Eu não vou filmar aqui mais, né? Falou, rapaziada. Amor, rapaziada. Amor, rapaziada. Amor, rapaziada. Amém. Amém.